Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante Então arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, beleza galera? E bom, vamos fazer o seguinte galera, ó, desafio lançado Se esse vídeo aqui bater 5 mil gosteis galera, eu vou entregar as skins pra vocês Mas tem que bater 5 mil gosteis Então velho, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo pra gente bater essa meta, beleza galera? E mais uma coisa, aqui embaixo tem o meu canal do Youtube Game Então se inscreve lá, beleza galera? E galerinha, o Youtube ele tá bugando na notificação dos vídeos novos Então faz o seguinte galera, cancela a inscrição e se inscreve de novo e ativa o sininho de novo Porque aí assim você vai passar a receber as notificações do vídeo toda vez que sair galerinha E se você for o primeiro, você pode receber algumas vantagens aqui no canal, sabe disso né? Então é isso aí galera, faz o que eu falei, cancela a inscrição, se inscreve de novo Ativa o sininho de novo pra você passar a receber as notificações, beleza? E arrebenta o botão de gostei aí embaixo Lembrando, já tivemos dois vídeos no canal hoje Tivemos um vídeo de Who's Our Friend, de Pokémon E tivemos a série nova do Saruto Então confiram aí se você não conferiu, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo Falou! Ai meu Deus, já acabei de organizar todas as missões Cada missãozinha já foi organizada corretamente Ai ai, só uma coisa que ainda não saiu da minha cabeça Como que o meu filho tá criança? Se bem que, digamos que eu não tive, como que eu posso falar A oportunidade de meio que criar ele Então, tipo, já que ele tá infantil, as coisas de novo Eu poderia meio que ter uma segunda infância com ele, né? Tudo bem que ele já tem até um filho, né? Mas eu acho que seria uma coisa legal Imagina você crescer junto com o seu pai Ia ser uma coisa muito, muito legal Mas muito legal mesmo Ai ai, mas ele não quer ficar desse jeito, né? Eu acho que ele queria voltar a ser o que ele era antes Eu acho que eu devia, sei lá, tentar encontrar alguma coisa Algum livro, alguma coisa deve ter Alguma sugestão, alguma coisa Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Tá em reforma ainda Ai meu Deus do céu Será que ninguém sabe alguma coisa? Por que que ele ficou desse jeito? Bom Ai ai, eu teria que conversar mais com ele E com o tio Sasuke, né? Algum dos dois vai saber alguma coisa pra fazer, eu acho Mas tudo bem E mais uma coisa também, né? Se ele ficasse desse jeito Se ele tem os mesmos poderes E as mesmas habilidades que ele tinha quando ele era adulto O corpo dele vai se desenvolver novamente Então quer dizer que ele vai ficar mais forte ainda Tipo, se ele vai ficar o dobro de forte, digamos Isso seria bom pra ele Isso seria bom pra ele Ai ai, mas tudo bem Tá Ai ai, agora eu vou lá conversar com eles Que eu acho que é a melhor coisa que eu faço Olá, Hokage Ah Oi Vocês não falam nada Vocês estão proibidas De falar com o Hokage, tá bom? Ah Quem são vocês? Bom Eu vim trazer essas novas garotas Meio que pra registrar Aqui na sede do Hokage Ah Como assim registrar? Bom Elas não fazem parte da Vila da Folha Porém o pai delas Mora aqui na Vila da Folha E ele quer que elas comecem a ser cidadões da Vila da Folha Então você precisa meio que registrar elas Como cidadonas Cidadonas Não sei se a tua palavra existe Como cidadões da Vila de Konoha Tá bom? Ah Tá Meu Deus Que menina bonita Nossa Meu Deus Que quanta menina bonita Meu Deus do céu E agora que eu tô solteiro Ai meu Deus do céu O que o senhor está falando Hokage? Nada Nada Eu só falei que elas são bem bonitas É Oi Tudo bem? Oi 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 Elas não vão falar com o senhor Hokage Elas não tem permissão para isso O pai delas não deixa ela falar com ninguém Se não for eu e ele Quer dizer então que eu não posso conversar com elas Não Você não pode conversar com nenhuma delas Conversem comigo Eu sou Hokage Ei 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 Eu sou Hokage 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 Alguém Fala aí comigo Ai meu Deus Vocês me deixam loucos Ai meu Deus Bom O senhor vai registrar essas lindas moças ou não? Bom Já que são Tá Registro Registro Elas parecem ser boas garotas e tudo mais Só que eu vou precisar do nome delas Ai meu Deus Isso é verdade né Tá bom Faz o seguinte Hokage Eu vou preparar o nome delas E aí você volta aqui e pega Tudo bem? Ah Tá Mas não é mais você só me contar o nome delas? Eu não posso te contar o nome delas Mas você sabe que pra mim registrar elas Eu vou ter que saber o nome delas pra registrar né? Oi Hokage Deixa eu fazer o meu trabalho E você faz o seu Tá bom? Ai Tá bom Estressado Tchau Garoto Mas olha Elas são bem bonitas né Meu Deus Agora que eu Tô até que solteiro Sei lá Poderia Conversar com elas Sei lá Só que Quem será o pai delas? Peraí Eu vou dar uma espionada de novo Nesses caras O que será que eles estão fazendo? Bom Como vocês sabem O seu pai está passando por dificuldade Aqui dentro dessa vila Então Vocês vão ter que me ajudar A tirar ele dessa Como assim? Passando por dificuldade Como assim? Como assim? Como assim? O que ele quer dizer com isso? Vocês sabem quem o seu pai é né? Seu pai é um grande homem conceituado E tudo mais Vocês sabem o sonho do seu pai Então a partir de hoje A gente vai meio que Se infiltrar nessa vila Para descobrir informações Para ajudar o seu pai O que ele quer dizer com isso? Alguma coisa tem Alguma coisa Aí tem Ai meu Deus Quem será que são essas meninas? Quem será que eles estão falando? Bom Para começar Eu vou precisar Eu vou precisar do nome De cada uma de vocês Tá bom? Então por favor Coloquem o nome Eu não vou ler Porque eu vou ter que passar Para o Hokage Eu vou passar Outros nomes Para ele Tá bom? Eu vou Eu vou cair No joguinho dele Eu vou cair Bem no joguinho dele Mesmo Já que ele quer Tentar me enganar Vamos ver então Se ele realmente Consegue me enganar Então quer dizer Que são as garotas O pai dela Tá passando por dificuldades Aqui na vila Quem seria o pai delas? Eu não sei Mas tudo bem Eu vou deixar eles Jogarem o joguinho deles E aí sim Eu vou meio que Tentar adivinhar Quem são eles Tá bom? Ai ai Agora eu vou voltar Ali para a minha casa Vou tentar descobrir Alguma coisa Sobre o meu filho Porque eu preciso Descobrir Eu preciso descobrir Alguma coisa Sobre ele O que que fez Ele ficar desse jeito Tá Tudo bem Deixa eu ir lá Para casa então Hambúrguer Lamenzinho Com Naruto Eu não quero mais lá Mentira Na verdade eu quero sim Acorda Ai 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 Que foi? Que foi? Bom dia Calcague O que você tá fazendo Aqui na minha casa? Isso é invasão de privacidade Isso é crime Isso é crime Desculpa Cargue Desculpa É que eu queria te avisar Que os nomes das garotas Já estão na sua mesa Tá E você não podia ter esperado Eu acordar Para me entregar isso? Ah não 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 poderia Poderia não Porque senão você iria atrasar Como sempre E elas precisam Um quanto antes Ser cidadões Cidadões Aqui da vila de Comorra Você ia falar cidadão Alguma outra coisa Não 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 Só me confundir um pouquinho Tá bom Você é bem estranho Viu? Ah Tá bom Vai lá Vai lá Registra elas Tá bom Tá bom Alguma coisa Esse cara Tá escondendo Por que que ele é tão diferente E por que que o sotaque dele mudou De uma hora pra outra Alguma coisa Esse cara esconde Eu vou descobrir Eu vou descobrir O que que esse cara quer E o que que ele tá armando Pro meu lado Ou então eu não me chamo Boruto Uzumaki O que é que ele é tão importante Que ele é tão importante O que é isso?